Música Fundação Caioloc, se apoio à educação e a Timor-Leste. A foi em remata encontro ao secretário do Estado do Ensino Secundário no Ensino Técnico Vocacional, Presidente Fundação Caioloc, até tem, se apoio ao setor da educação e a Timor-Leste. Liu Liu é Escola Técnico Vocacional. Liu Liu é Escola e a Austrália, mas também tem, se apoio ao ensino técnico vocacional e a Timor-Leste. O Ministério da Educação se hala coopera um dia com a Fundação Refere. Música O Ministério da Educação, o orçamento geral do Estado de 2004, estamos orçamento já, e estamos a fazer o futuro, porque nós temos cooperação com a fundação, porque nós temos a fundação que apoiamos no momento, e o futuro também, e nós esperamos que isso seja melhor. Realidade de escola técnico vocacional enfrenta durante a falta de computador, a caserna dos estudantes não se lutam. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Zémen.